Meu pai foi roubar, aí o carro não foi branco, aí meu pai roubou, aí primeiro o meu pai deu fuga, aí depois meu pai estava dando fuga ainda, aí deixou o carro verde, pegou o verde e deu fuga pro verde, aí a polícia estava dentro, aí a polícia deu o cheiro pelo vidro do carro da frente, aí ele foi e matou o Kiko e o meu pai continuou dando fuga, aí depois do último tiro que tinha, mataram o meu pai, aí pegou o meu pai na cadeia do Kiko, aí depois quando malaram o meu pai no hospital, aí depois enterraram o meu pai. Seu caixão no SPTV teve aplausos do doutor, churrasco bossa nova, smoke em licor, no DP teve surto de alegria das vítimas com seu carro metralhado pela polícia. Se abraçaram tipo gol de final, de campeonato orgasmo vendo seus parentes humilhado pelo delegado de Azeban, calmante, mulher desmaiada, filho gritando, vizinho trazendo o copo d'água. Pai e mãe sem um real, sequer é pro busão, não corre atrás do seu corpo da liberação, puta humilhação, acendeu os topim do ódio, o seu caixão foi doado, não teve direito a velório. Nos B.O. bem sucedido, pro seu poço, uma pá de amigo, pro seu enterro, nenhuma flor, só sorriso, nenhum níquel na TV, o gambé simulou, igual puta de boate. Forjou um arsenal pra dar autenticidade, 25 tiros de advertência, nenhum no pneu, apuração não aconteceu, só você se fudeu. O cuzão que te estourou, como se fosse um cachorro, essas horas tá olhando o menu, na Doc Lobo, e agora quem dá leite pro seu filho de colo, qual é a resposta quando perguntam se o papai volta logo, 30 segundos de jornal, não valeu seu atestado de óbito, infelizmente é facção, conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de fada ser condecorado porque metralhou você, nenhum bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de fada ser condecorado porque metralhou você, nenhum bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Sua mina descobriu que você morreu, quando ligou no seu celular e um gambé atendeu, o abutre carniceiro foi frio e perverso, seu marido foi ver o ponto de nylon do necrotério, Eu queria passar com o carro nele de volta até morrer, mas confesso tô com mais raiva de você, não quis dar um break nessa porra de vida, foi mais fraco que os 10 toca CD na mochila, foi suicida. Cuspe sangue levando o carro pro desmanche umas mil vezes, pra que? Na garupa da CG, para o carro, vai pro banco de trás, pra não morrer, não pôs no quarto e cozinha um azulejo. Só alegrou o traficante que quis o seu cachimbo aceso, você mesmo imprimiu o santinho com a sua foto, infelizmente é facção conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de farda a ser condecorado porque metralhou você. Nenhum bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer, não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de farda a ser condecorado porque metralhou você. Nenhum bife na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo atestado de óbito. Foi morte sem comércio de porta baixada, não subiu nenhum balão com a sua foto estampada, não teve salva de tiro dos cadete, mais um caixão sem cobertura da bandeira verde. Te juro já cansei de tragédia, no sábado mano no show na segunda entre quatro velas, olhou esbarrou, só pisou no meu misuno, chave pra festa vira ringue. De vale tudo, jogador de férias no caribe, e nós jogando bomba em quem torce pro outro time. Toda semana eu escuto, porra você viu, fulano morreu na paulada, tá inchado boiando no rio. A polícia é a raposa, caçando coelho, vi enquadrar dois, que desapareceram, tiraram o direito de outra mãe, pela seu filho. Vai pro túmulo com a dúvida, morreu ou tá vivo? Periferia é campo fértil pra brotar, história trágica, biografia da desgraça infinita. Tá em páginas, que seus órfãos não rumem pra metralhadora, não usem herança da Taurus, moqueada no guarda-roupa, descanso em paz. Acabou o barulho da sirene, as mordidas do pastor alemão do PM. Em três anos da mesma forma, um substituto pros seus ossos, infelizmente é facção, conversando com os mortos. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de farda a ser condecorado porque metralhou você. Tenho um viver na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de farda a ser condecorado porque metralhou você. Tenho um viver na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Não acredito que você deixou o crime te vencer, um pouco de farda a ser condecorado porque metralhou você. Tenho um viver na mansão dos poucos pra festejar o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Não acredito que você deixou o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Não acredito que você deixou o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Não acredito que você deixou o teu velório, seu filho que herdou só um santinho com foto, com pique de próximo, atestado de óbito. Obrigado.